O governo federal lançou um sistema de mapeamento para monitorar e avaliar a educação em saúde no Brasil. A ideia é melhorar a qualidade dos cursos técnicos e de graduação. A nova ferramenta vai coletar informações e fornecer dados sobre o nível técnico e a experiência dos profissionais do Sistema Único de Saúde. Chegamos hoje na disponibilização desse portal visando o aumento da transparência e o fornecimento desses subsídios para um trabalho qualificado, um trabalho estratégico, pensando o SUS então como uma grande escola. O governo quer melhorar a qualidade de atendimento do Sistema Único de Saúde. Daí a decisão de usar a tecnologia para mapear cada posto e hospital público do país e apontar os locais com maior deficiência. A nova plataforma vai orientar sobre a capacitação necessária para cada setor. Nós precisamos de diagnósticos corretos e não há diagnóstico correto sem dados. O que se quer na realidade é aprimorar a formação dos médicos, é ter um diagnóstico completo dos campos de prática. Se não são adequados, eles precisam ser adequados, porque nós precisamos dos profissionais de saúde.